Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar E hoje uma visita mais que especial aqui na Rádio Gazeta FM Cantora, compositora, uma das melhores da atualidade Conseguiu um tempinho pra visitar a gente aqui pela primeira vez Marília Mendonça, tudo bem com você? Tudo bem, prazer estar aqui na Gazeta, obrigado pelo carinho E eu, infiel, eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Iê, 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 infiel Prestar atenção nas suas músicas, né? São músicas super de sentimento E você fala que, na verdade, todas as mulheres querem falar E o que acontece realmente nos relacionamentos, né? Você fala a verdade É uma música sua? De quem é a culpa? Aquela música, gente, é muito... Quando eu ouço a música, imagina ali, você no meio dos carros É uma... né? Você tá liberando uma dor Você tá liberando um desespero, né? Você fala assim, escuta, sou eu que tô falando E a gente sempre se apaixona por aqueles que a gente inventa mesmo, né? Na verdade, essa coisa de se apaixonar é uma coisa de florear, né? E eu falo isso, assim, com toda certeza Porque eu sou completamente romântica E falo pra todo mundo Eu me apaixono em cada esquina Aí eu me apaixono, aí eu fico pensando Aí eu já vejo um monte de coraçãozinho já E aí se a pessoa não me dá atenção E aí eu já penso naqueles que eu mando a de quem a culpa Já que eu vou me jogar na frente dos carros Meu Deus, minha vida acabou Quantas vezes eu pensei que minha vida tinha acabado, viu? Não fija que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não fija que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Agora, você é tão novinha, né? E esse romantismo, essa forma, essa visão que você tem da vida Que você coloca nas músicas De onde vem isso? Uma pergunta... boa pergunta, sim Eu presenciei, na verdade, muitos casos na minha família De amor, de traição, inclusive muitos Dentro de casa com a minha mãe Às vezes eu tô conversando com alguém Alguém tá me contando uma história muito pesada, assim Que eu falo, nossa, essa história daria uma música A pessoa acha que a gente é sem coração quando fala isso Mas não, é porque eu vejo arte em todos os tipos de relacionamentos, sabe? Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, pra um bom entendedor Meia ausência basta O Cristiano Araújo gravou músicas suas, né? Gravou E vocês passaram, depois, todo meio, passou por aquela dura perda, né? Sim O que foi pra você, uma pessoa, cantar a sua música e ter que ler? Cara, minha relação com o Cristiano foi uma relação Às vezes, às vezes, bem conturbada, assim É, por isso que, às vezes, eu posto alguma coisa e falo, assim Não com ele, mas, assim Como eu era compositora, a gente teve alguns problemas com questão musical Não com ele, mas com pessoas que agenciavam ele E aí, tive alguns problemas com questão musical nisso aí E ali, já um ano antes da morte do Cristiano, assim A gente começou a se relacionar, porque a galera que blindava ali Deu uma abertura, sabe? E eu comecei a falar diretamente com ele E vi a pessoa que ele era E conheci a pessoa que ele realmente era Foi quando ele gravou a cola que eu estou Foi um sucesso Foi um estouro, né? Na verdade, ele apareceu, né? Com essa música, né? Na minha opinião, é uma das melhores interpretações das minhas músicas Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar o teu pé Foi ela quem jogou as minhas lágrimas Me fez sumir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou E assim, as mulheres cantando Você é a rainha da sofrência Quando te deram esse irmão Rainha da sofrência Como que você recebeu? Rapaz, não foi de nada, assim Eu acho que é porque eu canto assuntos meio polêmicos E a galera gosta de falar, assim Eu também curto, assim Eu já me adaptei Já me acostumei com isso, assim E às vezes, às vezes Eu até me auto-intitulo sofrência, assim Rainha não Rainha, quem tem que falar é o povo Muito pai esse auto-intitulo lá, rainha, né gente? Pelo amor de Deus Não façam isso em casa É uma sofrência Mas é uma sofrência com superação Se você for parar para escutar as músicas No final da história, eu sempre me dou bem Sempre se dá bem, é verdade Eu penso que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e velho A gente já compôs, você já gravou com muitas pessoas Tem alguém que você gostaria de gravar Que você não gravou ainda? É completamente diferente do meu mercado também Que a galera vive cobrando também Com a Anitta Nossa gente, tem gente demais Quero gravar com a galera do rap Quero gravar do pagode E aí a gente vem gravando bastante coisa E tem algumas coisas aí que é surpresa também Que eu não posso falar Você vem contar? Vem, vem, vem contar Vem contar, né? Vem contar Projetos assim Tem muitas novidades que você disse Que você vai voltar a contar pra gente E o que tem de projetos que você precisa? Então, a gente vai Eu vou terminar Vou gravar um CD E vou gravar um clipe De uma das músicas do Agora que são elas dois Também é uma notícia aí Primeira mão aí pra vocês Vocês já tinham lançado esse projeto já uma vez Deu muito certo Inclusive foi desse projeto que saiu o sucesso Essa eu sei de cor Que eu gravei no projeto E a galera que curtiu demais Que foi pro DVD E foi um sucesso assim Por muito tempo E agora esse segundo Agora que são elas dois Junto com a Maiori Maraíza Que a gente ia escolher Músicas assim Que fossem um divisor de águas Realmente na minha carreira Uma Marília Mendonça mais madura Que abrange um maior tipo de público assim E com um pouquinho no som ali Na produção De um negocinho que eu curto escutar Que eu queria mostrar pra galera Pra dar até mais prazer ainda de trabalhar E você baseia assim algumas músicas Nessas na sua história Algumas nas histórias de suas amigas Como a Maiori disse que a culpa dele Foi baseada na história de vocês duas Verdade Que ela tinha um namorado Depois você ficou com ele É, não Ah, ela tinha um namorado Eu que com ele é dona Maiori Não é assim que funciona a história não Pera aí Eu disse Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que o negócio não é assim não Pera aí Conta pra gente Agora sua versão Vai começar a confusão aqui agora Se quem tava comigo Era ele a culpa é dele Quem fez essa bagunça Na nossa amizade É ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Mas a gente nunca deixou de ser amiga Por causa de nenhuma dessas coisas assim Esse negócio de mexer com o meio É complicado né É complicado porque a gente não conhece Muita gente fora do meio Que a gente vive Do meio é curto desse tamanho Então uma hora ou outra Vai rodar por aí É uma troca ali né De informações De corações É verdade Não tem como né É verdade Esse meio é assim Todo mundo né Hoje tá com alguém aqui Não deu certo Aí tá com a outra ali Mas é normal É um meio mesmo Vamos vivendo Com certeza Olha foi um prazer te conhecer Adorei muito mais agora te conhecendo Sei que vou ficar muito mais apaixonada Pelas suas músicas Que você vê a pessoa legal Que canta Que compõe Que você é Parabéns pelo seu sucesso Parabéns pela pessoa que você é Obrigada querida Volta sempre aqui com a gente Pode deixar Um beijo pra todo mundo Pra vocês A galera aí A galera tá ligada aí no Facebook Beijo pra vocês E no Facebook da Gazeta FM Um beijo pra todo mundo Um prazer estar aqui Foi a última semana Gente valeu Beijo até mais Tchau Tchau Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás Vocês estão querendo me matar do coração, né? Tchau 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 Tchau